Depois de ser brutalmente agredido na Vila Casoni, região central de Londrina. Isso aconteceu ontem à noite. Agora, Juliano, uma agressão gratuita. A gente nunca vai defender aqui justiça com as próprias mãos. Mas esse homem teria sido espancado por parentes e amigos da atual companheira dele. Por quê? Porque ele teria, gente, abusado de uma menina de 12 anos, que é ex-enteada dele. Ele é acusado de abusar sexualmente dela. A nossa equipe conversou com exclusividade com a mãe da menina, com a ex-companheira desse homem. E ela contou detalhes do relacionamento que ela tinha com ele, tá? Parece que os dois estavam bem pra caramba. Só que depois que ele foi morar na casa com a família, essa mulher colocou o homem dentro da casa pra morar com ela e com os filhos, o relacionamento começou a ficar difícil. E quando ela descobriu esses abusos, ela se separou. Só que agora, gente, a história volta à tona na medida que toda a vizinhança tomou conhecimento e partiu pra cima dele. Meio de 10, reportagem no ar. As imagens mostram o suposto autor de um estupro de vulnerável chegando até a UPA do Jardim do Sol com diversos ferimentos. As informações dariam conta de que o homem de 47 anos teria abusado de uma menina de apenas 12 na Vila Cazone. Ele seria o padraço da garota e o suposto crime cometido há cerca de duas semanas. O SEAT foi até o local para atender o chamado de agressão. A solicitação pra nós aí de atendimento foi pra esse acusado. Chegando no local, ele tava ali no interior da residência ainda, reclamando de bastante dor pelo corpo. Quais as lesões aparentes? O que o SEAT pôde constatar? Ele nos relatou que levou tanto paulada quanto socos. Certas pessoas adentraram ali a residência e agrediram ele em função dessa acusação que recai sobre ele. O homem estaria namorando a mãe da garota há cerca de três meses. As agressões teriam partido por pessoas próximas da família. Segundo a mulher, o homem teria problemas com álcool e drogas e também tomava remédios controlados. A mãe da garota conta que conheceu o homem em um aplicativo de relacionamento e há cerca de um mês o colocou pra dentro de sua casa. E somente agora é que ela teria tomado conhecimento dos supostos abusos. Ele tinha entrado no quarto dela de short in box e depois ele tinha entrado no despido, passando a mão na parte íntima dela, deitou na cama, passando a mão na perna dela. E até então eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Eu ia trabalhar com qualquer outra mulher, qualquer outra diarista. Por ele, eu achar que ela confiava. Vem falar tudo hoje é realidade. Até então eu vi a mão, a irmã da igreja viu a mancha no pescoço dela e chamou eu, eu lavando roupa, e eu quis saber o que era aquilo. Ele saiu lá dentro do quarto e falou, ele mesmo falou, foi uma chupada. Mas ele não falou que tinha sido ele. Ela disse que não se lembra de nada. Ele pode ter ponhado dos remédios controlados que ele toma no miojo dela, que nem ele, que ela disse que mandou ele avisar quando a água estivesse fervendo. A mulher relata que desde quando o homem se mudou para a sua casa, as brigas eram diárias. Um convívio nada saudável e cheio de desrespeito. Todo dia era briga. Todo dia era briga, porque tudo que ele fazia na cama, ele passava pela rede social e mandava para uma ex-meia dele em Arapongas. Ele dizia que amava ela e que eu era lixo, que eu era barriguda. Tudo que não prestava. E eu falava, rapaz, você para com isso. Você não fala isso, não é verdade isso. E ele falava que não dava nada para mim, que se eu pegasse com besteira por eu ter tatuagem, eu ia para a cadeia. Falei, não, não vou para a cadeia, porque eu nunca tive que passar na polícia. Se eu tiver, vai ser hoje, porque eu vou te matar. Eu vou te matar. O Conselho Tutelar também esteve presente na 10ª Subdivisão Policial. Uma medida protetiva foi emitida à mãe da garota, enquanto a jovem fará um exame de corpo de delito para verificar se houve violação sexual. Já o homem ainda não havia sido ouvido pelo delegado de plantão. O inquérito foi aberto e as investigações ficarão a cargo do Lucria. Eu não sei, eu não vi, você entende? Eu não vi. É igual a polícia, a polícia acabou de falar, agora não vai dar nada para ele. Ele é louco, ele é louco, ele está internado, vai ser liberado agora, já deu a liberação dele, ele ia ser atendido agora aí na delegacia, só estava liberando eu para poder não agredir ele, porque eu ia agredir ele aí dentro. Você entende? Eu ia agredir ele. É que esconderam ele. Aí deram só a medida protetiva, e daqui 15 dias que ele pode tirar as coisas dele dentro da minha casa. Você entende? Então, diz que para ele não vai dar nada. Ele vai responder em liberdade, se ela estiver desonrada, que a desonrada vai ficar e vai ficar impune por causa do lixo. Imagina o desespero da mãe, tá? Não é a primeira e nem vai ser a última vez que a gente mostra uma história assim. Eu queria pedir para você, minha amiga, que de repente está sozinha, ficou viúva, se separou do teu marido, pensa muito, tá? Mas muito. Antes de colocar alguém dentro da tua casa, tá? Você vai colocar esse homem em contato com os teus maiores tesouros, teus filhos. Então pensa de verdade, porque esse tipo de situação é mais comum do que a gente imagina. É que muitas pessoas ainda têm medo de denunciar. Meio dia e 15. Me dá a imagem de Alvorada.